Olá amigos e visitantes e seguidores do canal EAS Divulgações Atualização da barragem de Boa Vista Faça uma visitinha também no canal da Tia Nosa E ajudando, se inscrevendo, ela tem ótimas matérias Sobre a transposição na Paraíba Na régua 18 se encontra em 78 cm Do dia 8 do 11 a 10 do 11 aumentou 64 cm Já está submersa a régua 21-20-19 E aí E aí E aí E aí E aí E aí